Olá, meus amigos! Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe a sua família. Estamos aí entrando na reta final desse mês de julho, última semana. Hoje, segunda-feira, 28 de julho, 17ª semana do tempo comum, Mateus 13, de 31 a 35. Naquele tempo, Jesus contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como uma semente de mostarda que um homem pega e semea no seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce, fica maior do que as plantas todas e torna-se uma árvore de modo que os pássaros vêm e fazem ninhos em seus ramos. Jesus contou-lhes ainda uma outra parábola. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher pega e mistura com três porções de farinha até que tudo fique fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões. Nada lhe solava sem usar parábolas. Para se cumprir o que foi dito pelo profeta, abrirei a boca para falar em parábolas ou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Palavra da salvação glória a vós, Senhor. Meu amado irmão, minha amada irmã, a nossa vida de fé é um processo de maturação espiritual que encontra seu início nas águas do batismo e deve crescer durante toda a nossa vida apesar de todas as dificuldades que marcam a existência humana. Este crescimento deve acontecer constantemente. Deve ser uma busca cada vez maior da perfeição, conforme nos diz o próprio Jesus. Sede perfeitos, como o vosso Pai que está nos céus, Ele é perfeito. O modelo para nós de perfeição é o próprio Jesus. É por isso que São Paulo nos exorta ao crescimento até atingirmos a estatura de Cristo. O amor nos leva ao crescimento, já que a caridade é o vínculo da perfeição e quem ama permanece em Deus. Amém? Agora eu quero convidar você a segurar bem firme o copo de água porque lá do céu, sobre ele e sobre você, vamos invocar, é claro, a bênção do Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós e por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Nossa Mãe, Nossa Senhora de todos os anjos e santos de Deus, desça sobre você, sobre a sua casa, sobre o seu trabalho, sobre a sua família, sobre os enfermos e sobre esta água. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Pode tomar a sua água, Deus abençoe você e até o nosso próximo programa. A Bíblia e Espírito Santo. A Bíblia e Espírito Santo.